Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, finalmente atualizou a versão que eu tinha para vocês antes, que eu trouxe um preview, né? Esse aqui é o Skip de Tower Defense, em vez de sonhando o Update Clock Event. É uma coisa, cara, que eu peço muito que aconteça, ou que retorne com uma versão 2 no Tower de Tower Defense. Cara, esse jogo aqui é muito difícil, aqui ó, tá? New Insane Sinister Clockman. Vamos lá. Aqui é o portal dele, ele tá aqui, ó, tá vendo? Tem como pegar ele, galera, mas logicamente que é bem mais difícil eu conseguir pegar ele. Tem dois comandos, cara, onde que era o comando? Acho que é o Rears aqui, né? Deixa eu ver, ele tinha liberado dois comandos novos, que é 400k like, aqui, né? Não sei o que que eu ganhei. E o outro é o Sinister. Não, acho que eu ganhei 3, não. É, ganhei só a gema verde ali, pra dar um bust. Cara, na verdade, eu tenho que trocar algumas coisas das minhas unidades. Eu tentei jogar uma partida agora em offline, galera, pra ver se eu consegui passar. Eu testei com o meu Titan Computer, não consegui. Eu vou tentar com o upgrade Titan Computer, que esse aqui é melhor que o meu. Pelo menos é pra caramba, ó, tá vendo? Eu vou tentar com essa versão Cosmic aqui, ver se dá certo. Os outros personagens que eu tô aqui, ó, o Farmer, o upgrade Cinemamente Titan que eu peguei do último vídeo, do multiverso e multiverso. E tem o meu digito aqui, nível máximo. Cara, aqui eu tenho que colocar um Speed 3 nele, mano. Vou tentar colocar um Speed 3 nele. Aqui é o baú, galera, do evento, ó, tá vendo? Cara, pra você pegar esse Sinister Clockman é 0,05% de chance de pegar, mano. Os outros é bem mais fácil. Eu consegui 300 aqui porque, cara, eu cheguei na Wave 40, eu consigo chegar até a Wave 40, só que a dela não tem o dano suficiente pra conseguir ganhar do Sinister, tá ligado? Tipo, você chega lá, o bicho tem muita vida, mano. Não dá pra ganhar dele. Ah, deixa eu tentar abrir uma vez aqui só pra ver o que vai dar. Ó, se parasse, se desse o bug e parasse ali onde eu pensei, ia ser bom pra caramba. Aí, vamos ver. Até a versão mítica disso aqui, eu acho que é bom, mano. É, obrigado. Dá um épico pra mim mesmo. Tava precisando de um épico mesmo, um reloginho perdido. Vamos lá, perdi aqui, galera. É só mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ir ali nos traits. Cara, eu tenho que mudar isso aqui, só que eu não sei se com 500 vai ser suficiente, mano. Na verdade, não. Por que que eu peguei ali, pô? Calma aí. O digito meu tá com Speed 2 também. Não, Speed 2. É o que eu tenho que mudar. Deixa eu dar aqui um... Um trait. Onde que era mesmo, mano? Eu não lembro onde que era. Aqui? Ah, tá falando que eu tenho 50 vezes antes de rodar, né? Pelo menos pegar um Speed 3 já tá bom, mano. Só porque eu falei. Pega o Speed 3, não. Vai lá e pega o Speed 2, só pra de brincadeira. Força 3. Não, acho que ele é bom em Speed, mano. Ó, criticou 2, não. Dele, precisa de Speed. Porque como ele... O... O... O pedal dele é baixo, galera. Ele precisa de Speed de qualquer jeito, mano. Se pegar o amarelinho também já ajuda pra caramba. Ele tá falando que eu posso fazer 50 vezes? Caramba, só dá coisa ruim, mano. Eu gasto quantos aqui fazendo cada vez? 50. Não é 50 vezes, não. Eu posso fazer 50 vezes. Posso fazer 50 vezes, não. Posso fazer... Mas força não, pô. Ajuda aí, eu aí, jogo. Sempre gostei tanto de você. Precisa ser difícil pra caramba. Dá um Speed 3 aí. É, galera. Eu acho que não vai dar, não. Eu tinha Speed 3 neles, mas eu tenho meio de trocar. Aí, acabei me ferrando, mano. Aí, você já passou. Era aquela perninha de trás ali, ó. Vou fazer as últimas 4 aqui, galera. Porque se não der, não deu. Aí, né? Joga aquele normal mesmo. Força 2, não, pô. Ele não precisa tanto de força assim, não, mano. É que o total dele é muito baixo. Não, acho que não vai dar. É a maldição da gravação. Quando eu começo a gravar, esse bloco sempre tá errado, mano. Nunca dá certo. Mano, nem pode dar um P&D a última vez, ó. Vou fazer e vou até sair andando. Eu sei que não vai dar nada mesmo. Aí, esse Desk ali... Ah, eu tava com Speed 2. Girou, deu pro Speed 2 ainda. Cara, se eu trocar ele... Pelo por ele. É 35.000, 0.3. Esse aqui é 0.5. Esse aqui é o ruim, porque ele é lento pra caramba. Eu vou gastar muito dinheiro pra fazer o poder de nível máximo dele, mano. Mas acho que eu preciso de um Godly, em vez do exclusivo. Vou deixar os dois, galera. Porque mais pra frente, você consegue meio que farmar bastante dinheiro, tá ligado? Então, dá pra você fazer certinho. Vamos lá. Ali é portal também? Por que que eles colocaram uma torre de elogio aqui gigante? Deixa eu ver. Não, não é. Mas colocaram aqui, ó. A parede aqui dentro. Olha lá atrás que da hora. A torre. Vamos aqui, galera. Deixa eu ver. Cara, eu quero ir com os outros, mano. Porque sozinho eu sei que não vai dar certo. Olha, eu e mais um pequenininho aqui. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Um saiu, o outro entrou. Vou deixar até o último tempo. Porque se entrar quatro pessoas é bom. Aí o cara não entrou. O cara entrou, saiu, entrou de novo e desistiu da vida. E esse aqui é aquela fase em círculo mesmo, galera. E dependendo onde você colocar, é bom, mano. Tá ligado? O bom que já começa com milzão aqui. Já milzão, eu consigo colocar o meu já no início, mano. Consigo colocar o meu aqui, ó. Vou colocar aqui, na verdade. Porque daí pega frente e costas. Ah, tá. Não posso. Agora posso. É porque eu não tinha startado ainda. Ele pega o início e pega aqui. Mas eu poderia até colocar um... Um aqui. Pra deixar os caras um pouquinho mais lento. E sobra 100 pra colocar um farmer. Ah, mais money. É 150, talvez não que era 100, né? Começou bem, já. Colocar um speed 1.5 aqui, galera. Só pra ajudar um pouco. Esqueci que eu tenho que colocar um monte, ó. Tipo, essas pecinhas inicial aqui é boa, tá ligado? Porque elas vai vim de qualquer jeito, ó. O cara colocou um ninja ali. Que barulho é esse? Ah, um ninja aqui, ó. Mano, que... Esse ninja tá com sniper ainda. Que doideira. Começa vai ter que só... Só dar com aquele farm de leves. Tira um K aquele pequenininho da frente ali, ó. O meu esse aqui é bom porque ele vai ganhar um speed bom, galera. Ele vai ajudar pra caramba. Mais pra frente. Não precisa de tanta coisa não, mano. Até o meu pra deixar lento aqui. Os caras não tão utilizando. O ninja tá carregando alguma coisa nele ali, mano. Que doideira. Dois mil aqui. Aí, dois mil aqui não tem. Agora eu tenho. Nossa, eu coloquei dois mil ali. Zerou meu dinheiro. Quanto mais rápido ele for essa parte inicial, pelo menos, não vai ficar deborando tanto. Porque os últimos bosses, eles são lentão, mano. O que que eu... Tá com 60% já. Não consegui 3.500. Vamos conseguir. O que que é isso aqui, mano? Esse cara aqui é farmer? Eu não consigo ver ali. Olha esse cara aqui é farmer. Pagar dois mil. E o meu máximo é pagar mil e quinhentos. Que sacanagem. Nossa, eu queria esse farmer aqui. Ele ganhou mil e setecentos e cinquenta ali, ó. Mas ele tá pra ganhar dois mil, eu acho. Ai, tô full. Vou aumentar esse aqui. Esse aqui na primeira update, ele diminuiu o tamanho. Pra ele aumentar o tamanho. Gosto de 1.500. Nossa, destruiu. Essa roda aqui, quando eu tava jogando solo, meio que passou, tá ligado? Mas esse aqui o cara conseguiu impedir de andar muito. Ó, vou pegar esse início aqui. E vou colocar um aqui. Porque daqui ele pega tanto a parte do fundo quanto a parte da frente. Nossa, o cara colocou um upgrade da Drillman ali, mano. Quatro mil, agora sete mil e quinhentos. Não pega nível máximo. Não pega os três lados aqui. Aí já ajuda. Eu vou dar um espaço. Vou colocar outro aqui, ó. Na verdade não, vou colocar ela. Ou coloco todos eles pra depois eu colocar ela. Não, vou colocar todos eles, mano. Eu quero muito colocar ela. Só que eu quero... Eu não sei como que vai ser o boss, tá ligado? Aí meio que eu tô economizando um pouco agora. Esse vídeo é um boss tão forte assim. Quando eu tava indo... Como eu vou ter quatro pessoas na fase, é um pouco mais complicado. Pô, eu sou o terceiro lugar que tem menos dano. É que esse ninja aqui também tá... Olha o range do ninja. Como é que eu vou enfrentar um cara desse jeito com um range desse? Ele não deixa ficar os caras nem saindo dos pau, mano. Quantos por cento que eu ganho de 0.5% de velocidade? Aí, vou botar isso aqui. Aí, plano de nível máximo. Eu vou colocar uma dela, mano. Pô, por que o cara tá ganhando mais dinheiro com o meu? 3.800 e pouco. Vou colocar uma dela aqui, mano. Eu não sei qual que é o range desse personagem aqui, mano. 10.000... Nossa, é 25.000 pra fazer o update, mano. Nossa, deve ser caro pra caramba fazer o update nesse aqui. Eu vou jogar o outro então, galera. Eu dou um espacinho e coloco outro aqui, ó. E daí pego o comecinho e já pego o par de trás também. Eu consigo colocar 4, mano. Já coloquei os 4, já. 25. Nossa, 50.000 pra fazer o update nesse aqui, mano. O cara colocou 4 ninjas fazendo um reload ali ainda. Dá pra jogar, galera. O cara tá segurando na parte de trás com 2 drills, pô. Nossa, 70.000. 70.000 já é um pouco mais complicado pra deixar o... Dá pra colocar um só desse aqui? Deixa eu ver. É, um só. É justamente por causa do valor do preço dele, né? Ah, eu coloquei tudo isso aqui. Coloquei tudo isso daqui. Tá tudo full, tá tudo full. Não, só vou pegar esse dinheiro com ela agora. São duas waves que vem aquela roda gigante, galera. Tá ligado? Acho que é na 36, 6. E a outra já passou, né? Esse aqui vai pegar... Você viu que eu vou com 60 de range, 0.13. Nossa, a velocidade dele é gigantesca. E eu não vi qual era o poder dele ainda. Nível 10 tem um poder novo. O cara tá tirando 87.000, mano. Caramba, esse ninja aqui é muito OP, mano. Quanto de dano que ele tem? Eu não consegui. 12.500. Nossa, olha os upgrades da Drumei, mano. Onde alcança? Eu consegui, 60.000? Consegui. Você pegou o mapa inteiro, mano. 25.000 de dano, mas 0.13 de velocidade. Vê se vai dar tempo pra ver isso aqui. O cara jogou um Tóxico aqui. Posso aumentar isso aqui agora. Não sei se vai adiantar muita coisa, deixar os caras um pouco mais lentos, mas, né? Pelo menos se eles atacam os meus, eles não atacam os dos caras. No outro meu tava faltando dinheiro. Esse aqui... Nossa, o meu acertou? Ah não, o cara jogou um aqui dele também, mano. O Drill só tá trabalhando porque ele tem um alcance longo, galera. Porque se não, ele nem tá trabalhando. Porque os ninja ali tá destruindo tudo, pô. Cara, vou querer um ninja desse aqui pra mim. 0.5. Esse aqui é 0.4. O cara colocou vários Golden Speaker Uma. Claro que eles conseguem avançar um pouco, tá ligado? Esse aqui é quanto que tem? 0.2 segundos. Mano, como que o Farmer dos caras tá ganhando 6 mil? Não, é 1.500 mesmo, né? Eu tô ficando louco. É no geral isso aqui? O meu tá ganhando menos. Ah não, tá certo. É isso mesmo. É que ele soma tudo, né? Tá vendo? Agora, pelo menos, algumas unidades eles estão conseguindo meio que atravessar, tá vendo? Vai faltar 9 waves só, galera. Esse aqui vai ser rápido ainda. Cara, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou mudar a posição desse aqui, mano. Porque eu não sei se ele vai conseguir pegar um pouco essa parte do começo aqui. Ele pega o bequim de lá. É meio que como os caras já começaram a farmar aqui um monte de personagem mesmo. Jogando um high aqui já. Se tivesse mais um slot aqui embaixo, ia armar pra caramba. Dali pra colocar outro... Pelo menos mais um mítico aqui. Mítico dá pra colocar uns 50 na fase. Aí já segurava pra caramba. Vamos ver. Até não. Mesmo assim, alguns conseguem passar ainda. Ele vai vir, acho que os dois juntos, galera. Vai vir a roda. Aí depois passa umas duas waves e já vem o sinistro. Ver se não vai conseguir enfrentar ele com tudo isso aqui que tem aqui. Cara, o mapa ficou legal pra caramba, mano. Ó. Eu vou jogar um aqui só de brincadeira. Tem uma cidade que não tem nada a ver, tipo esse aqui. É só um... Parece um pirulito gigante com um bagulho na cabeça. O bagulho tá até travando. Tanto ataque que tem nos personagens aqui. Mano, olha que legal isso aqui. Isso aqui, será que é Buster? Por que ele colocou um personagem desse aqui? Não, tá dando pra segurar ainda. Oxe, por que? Todo mundo tá com um negócio na cabeça. Todo mundo tem um drone. Olha, como eu falei pra vocês, tá vendo? Esse aqui é o 37. Falta mais três. É, não vai conseguir andar muito, não. O meu não vai nem atacar, ó. Vamos ver se ele vai atacar. O meu tá com um pouquinho. Cara, esse poder é esse aqui? Então eu não preciso jogar, né? Já que o cara já jogou o do dele, já. Ele tá com o Sniper. O meu tá com o Assassin. Ele vai pra 120 de range, mano. O meu fica com 60. Eu tô com 0.13 de velocidade de cutdown. Eu fico com 0.2. Mas essa aqui que é só de brincadeira. E daí a última é o Sinister. Vamos ver. Os caras cozinhando ali no começo da fase, pelo menos, ó. Vamos aqui. Aí, agora ele vindo, galera. É o cara abraçando ele ali. Ele vem por um portal no chão, mano. Vamos ver se ele vai conseguir andar muito. Agora meio que tá carregando o poder dos ninjas ainda, mano. Usar o meu poder também, né? Porque, né? Ah, não vai conseguir andar muito, não. Olha o tanto de flecha que os caras tá dando aqui no meio ainda. Nossa, usando o poder do cara que não tá nem no alcance. Não, não vai conseguir. É bom jogar em server pública, sim. Os caras já têm as manhas já do personagem. Quanto dinheiro que eu tô? 438 mil ainda. Coitado do Sinister. Não vai andar muito, não, meu parceiro. Ganhamos, galera. Cara, pra perder na 40 eu ganho 300. Pra ganhar, eu ganho 600. Tá bem, cadê a minha cara, né, jogo? Pra ganhar 600 só ainda? De leves? Deve dar uns 2 mil pra mim. Eu vou roletar já pra ver se dá certo. Não ou não, cara. Eu sei que não vai dar, né? Mas nós tenta, nós temos a esperança de pegar um personagem bom ainda. Nossa, eu posso roletar duas vezes só. Não tem duas vezes, isso tem três. Cara, o primeiro lendário é legalzinho. Eu não sei do primeiro lendário ali. Será que dá pra pegar o primeiro lendário? Ó, só porque eu acabei de falar dele, ó. Que eu queria esse personagem mesmo? Ó, mais uma. Eu queria ele, galera. Então, tudo bem. Não vou falar que não ia dar certo, não. Eu queria ele mesmo. É. Eu queria muito ele, né? Veio até dois. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês essa atualização. Cara, muito da hora. Eu curti pra caramba essa versão Clock Man aqui, desse aqui. Do novo. Deixa o like, seu canal. Até a próxima. Link na descrição. Valeu. E não esqueça, se for comprar Robux ou Premium, use o meu código ABJ. Valeu.